Oi Brasil, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de Via Tolentino. Via Tolentino é uma marca que está no mercado há muitos anos, traz na sua essência, no seu DNA, a elegância e aquela sofisticação. Eles têm muitas peças no tecido plano e o jeans, que sempre foi uma evidência, um destaque deles, também continua predominando aí coleção a coleção. E aqui na coleção Aconchego, segunda edição, a gente tem várias peças e eu fiz algumas escolhas para mostrar para vocês. Peguei peças lindas deste inverno que está demais. Olha essa, que graça gente, essa saia jeans com essa blusa, vou mostrar para vocês no detalhe. A gente vai começar a falar desse look, os multiplicadores de looks que são os conjuntos. Essa blusa, que tem uma manga diferenciada, ela traz na sua elegância a maciez e o conforto, gente, nos punhos, na blusa. Olha o detalhe dessa golinha, golinha mais fechadinha. Que linda que ficou no corpo. E aí eu trouxe com essa saia, que é a saia jeans, que está, né gente, já no DNA da marca, não tem jeito. Eles arrasam muito e temos sempre uma peça jeans ali para fazer a diferença na coleção também. Eu vou colocar agora uma jaquetinha, vou colocar um cinto que acompanha e vocês vão amar. E agora para ficar ainda mais lindo, eu coloquei essa jaqueta, que tem o cinto exatamente do mesmo tecido, ó. Vem junto aí, fazendo essa composição super elegante para o nosso inverno. Olha que graça que ficou no corpo, gente. Jaqueta num veludo, um veludo mais cotelezinho, muito confortável, que te abraça. Você pode usar ela abertinha, você pode fechar também. Ela está simplesmente incrível, gente. Ela tem lapela, mas não tem bolso, é só mesmo enfeite. E olha que graça que ficou com essa saia. Mas é claro, né, que aqui, como eu falo, são multiplicadores de looks. Então você consegue usar de várias formas. Todas as peças separadamente também vão ficar super incríveis com outros looks. Que vestido de jeans maravilhoso, Brasil. Olha essa lapela bordada, gente. Os bordados estão em alta. Aqui a gente tem um vestido com botões frontais funcionais. Ele tem uma maria. Ficou simplesmente lindo no corpo. Valorizando, gente, tudo que a gente tem de melhor. Manga mais longa, com punhos largos, comprimento top. Trouxe aqui com o escarpão, mas até de tênis você consegue usar essa peça. Maravilhoso esse look. E agora a gente vai pra esse conjunto, gente. Três peças que está, sim, simplesmente maravilhoso. Um suede com muito conforto pra você usar. Essa jaqueta com zíper frontal. Ela tem bolsos funcionais. Olha que graça. Coloquei em cima da blusinha que eu tinha mostrado pra vocês. Pra vocês verem como ela é versátil. E vai com tudo. E essa saia, gente, que também tem zíper frontal. E olha, ela dá uma chapadinha na barriga. Ela tem os bolsos maiores. Trazendo aí essa outra estrutura diferenciada. De não ser simplesmente um bolsinho na lateral. Sim, bolsos mais estruturados. Que tá em alta, né? E eu amei. Ficou super elegante. Trouxe com escarpão dentro da mesma cartela. E ficou sensacional. Aquele inverno de aconchego mesmo que te abraça. Vamos falar desse look. Mantive a saia. A blusa. Eu só abri, gente, o decote dela. Pra você ver como que a gente tem que ter criatividade, né? Já que eu vou usar fechada. Essa capa, né? Uma capa com toque maravilhoso. Eu trouxe a blusinha abertinha. Fechei os botões. Eu tô usando o tamanho 44, que é o número que eu uso da VT. Então no site é legal, porque assim, vem sempre padronizado, tá gente? E não se esqueçam que eu tenho cupom no site também. O site é varejo pra vocês. Olha que linda que ficou no corpo. Olha, que graça. Ela tem um caimento impecável. Ela tem esses botões frontais. A faixa cinto, bolso. E ela tem esses detalhes também que fizeram toda a diferença. Atrasando esse ar de capa mesmo. E aí a gente tá falando de inverno, né gente? A gente tá falando de coleções que... Uma coleção que as peças conversam uma com a outra. Então você pode usar do jeito que eu fiz o casaco dessa saia. Ou colocar esse casaco por cima que vai ficar incrível. E esse frio gostoso que tá fazendo tem que ter um casaco como esse, né gente? Aquele casaco de matelassé. Matelassé é essa costura que se dá quando você junta aí dois tecidos. E ele fica parecendo que tá um alcochoado assim no meio. Ele te dá tanto conforto e caiu super bem com o nome da coleção. Que é aconchego, né? Olha como caiu bem no corpo. Olha o caimento dessa peça. Essa tonalidade que tá muito em alta. Coordenou super bem com o bordado desse vestido. Mas você consegue usar tranquilamente em cima de outras peças. De vestidos mais restos. De saia jeans. Simplesmente maravilhoso. Os botões no dourado. E eu amei essa proposta. Vou deixar aqui um link. Tá tudo disponível no site pra vocês. Lembrando que tem app também, tá? Via Tolentino Arrasa. É super antenada. E fez um app pra vocês. Tem cupom de desconto que eu tô deixando aqui. Demais essa coleção, Brasil. Varejo pra vocês. Diretamente da Tolentino. Tem site, tem app. Você consegue comprar pelo WhatsApp. Tô deixando todas as informações na descrição do vídeo. Beijos. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.